Música Na contracultura e na contramão do capital, assim vive o verdadeiro artista no Brasil. O que possibilita esses profissionais divulgarem os seus trabalhos são as parcerias. E com o apoio do Espaço Cultural IBEPE, Mário Jardim expõe a sua obra e o Zé Renato foi conferir. Mário Jardim, artista plástico, expõe sua arte no Espaço Cultural IBEPE, na rua Santo Amaro, 766, Bela Vista, São Paulo. Além da exposição no local, há um grande acervo de livros. Essa parceria com o artista surgiu depois que a curadora responsável conheceu seu trabalho. Eu conheci o Mário Jardim por meio de um artista plástico, Tadeu Paulino. Ele fez uma exposição aqui no Espaço Cultural em fevereiro e aí entrei em contato com o Mário, acessei o site. Achei interessante o que o Mário expunha no momento. Conheci os trabalhos dele, percebi que são de ótima qualidade e fiz o convite a ele. Ele aceitou e hoje, dia 15 de julho até 15 de agosto, nós temos essa exposição aqui no Espaço Cultural. E nós estamos muito preocupados em disseminar a arte. Então, a nossa proposta é que nós tenhamos a cada mês um artista plástico aqui expondo. Nós temos o ambiente Wi-Fi, uma livraria com uma gama de livros, de diversas editoras, nosso atendimento diferenciado. Temos o nosso auditório, onde nós oferecemos eventos, cursos, palestras, exposições gratuitamente. O horário de funcionamento é das 9 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. E ao sábado, das 9 às 13 horas. No último dia 14 de julho, data do lançamento da exposição, o artista fez um breve ensaio, uma aula para o público que estava presente. É sempre bom a gente dar uma olhada nesse negócio de cor quente, cor fria. Você vai aqui, dá uma manchada, pode ainda fazer uma cobertura, pode ainda dar um destaque aqui de algumas coisas. Pode passar por mudar a linha. Já melhorou. Posso melhorar ainda mais, mas isso aí é com o decorrer do dia, com mais tempo. O Espaço Cultural IBEPE promove exposições com o propósito de difundir qualquer estilo artístico, o que agrega valor à instituição. E ao mesmo tempo, auxilia o artista para divulgar seus trabalhos. Eu tive a oportunidade aqui com a Elayne de estar expondo aqui um amigo que me apresentou. Então, eu sou um pintor mais paisagista. Mas pinto outros temas também, mas aqui o que predomina mais é a paisagem. Eu estou mostrando a paisagem brasileira, que para mim é muito importante. E a minha segunda exposição individual, eu estou gostando muito. O local é um local muito agradável, a galeria é bonita. A coordenadora aqui também é uma pessoa muito agradável, foi gente muito finíssima comigo. E tenho que agradecer muito ela, porque eu não estou pagando aluguel nenhum pelo espaço. Esse é o meu amigo Tadeu, que também já expôs aqui na galeria. Ele me apresentou a coordenadora, que ela olhou o meu trabalho e me convidou. E graças a ele e a ela, eu estou aqui. Na verdade, não é graças a mim ou graças a ninguém. É graças ao próprio trabalho e a competência que o Mário tem. Porque se ele não tivesse essa capacidade artística, fatalmente eu nem teria indicado. Ele também não teria... a gente nem teria se conhecido. Então, a gente se conheceu no ITESP, foi uma coisa muito legal. E dali pra frente a gente tem mantido esse relacionamento artístico, digamos assim. Então, o Mário está de parabéns pela exposição, por todos os trabalhos. E eu espero que ele continue cada vez melhor, sempre crescente. E sobre a minha pintura, a minha pintura é uma mistura de impressionismo com expressionismo. E em alguns trabalhos é uma pintura mais acadêmica, outro trabalho é uma pintura mais sintetizada um pouco. Mas ainda continua dentro do figurativo. A minha pintura ainda é dentro do figurativo. Agora, aos pouquinhos, eu estou tentando enxugar o máximo possível pra ver se eu consigo um bom abstrato daqui a 10 anos, 20 anos. Então, o meu intuito é chegar numa pintura contemporânea, uma pintura que me agrade, sabe? Que me agrade, uma pintura que seja boa, né? Então, eu estou estudando pra isso. Eu preciso estar com vontade de desenhar ou pintar. Eu estou com vontade, é lógico que eu vou pintar por aí. É por isso que eu gosto de pintar por emoção. Eu estava comentando aqui com você, essas horas de ano não funcionam. Então, o cara fala assim, olha, eu dou um milhão pra você parar de pintar agora, fica com seu milhão. Porque, não é tanto, né, caramba, esse dia eu estou com dois milhões aqui de alegria, tem qualquer um milhão de tristeza aqui. Não, não é? Então é isso.